Quando o Banco do BNDE foi criado em 1952, praticamente não havia banco de desenvolvimento no mundo. As organizações distantes não estavam equipadas realmente para a tecnologia de análise, de rentabilidade, de projetamento. Era uma coisa nova no Brasil naquela época. O Banco é feito de marcos. O Banco sempre se reinventa. Sempre teve que fazer uma leitura do que o movimento brasileiro exigia e o Banco teve que estar à frente. É o principal elemento de mobilização e ativação de recursos financeiros no Brasil. Portanto, em cada fase do movimento brasileiro, ele terá seu papel específico. Essa é uma marca do Banco, uma instituição de pensamento sobre a economia brasileira, sobre setores, sobre... É toda a lei econômica e social também do país. Característica número um do Banco. As pessoas estão sempre inquietas, entendeu? E nunca há uma unanimidade a respeito de nada. Era dessa discussão fecunda que nasciam as negociações dos projetos. Nenhum projeto deixava de passar por uma luta interna. Apesar dos avanços da atuação ambiental do BNDES desde os anos 80, a responsabilidade em 2023 e nas próximas décadas é ainda maior e mais urgente. Isso aqui não é emprego, é uma missão, né? É o desenvolvimento do Brasil. Eu diria, assim, que a principal marca do BNDES é a sua capacidade de dar resposta para diferentes desafios. Nesse momento que o banco chega, aos 71 anos, eu, quando penso o BNDES do futuro, a partir de hoje, do que eu vejo hoje, é um banco plural, em que a diversidade entra no seu tema do dia a dia. Os problemas são assim, a maneira de enfrentá-los é que muda. Não é porque o banco vai trabalhar em outras prioridades que vai deixar de ser o Banco Nacional de Desenvolvimento e o Banco Social do Brasil. Eu acho que isso a gente vai ser para sempre. Sejamos para além de gestores públicos, mas gestores para o desenvolvimento, com o outro e para o outro. Para o país poder ter sido social de novo, restaurado e que a gente consiga chegar, de fato, a um desenvolvimento justo para todos e todas.